E ela me olha com maldade Segue o seu na hidromassagem Me desculpa por que tarde Eu te provoco de verdade Ela anda bem Fode bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro da ralde Quer fazer chover de 100 E ela dança pelada Enquanto eu cargo o scan Ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Não pensa bem de nada Ela que cai e rebota Perde a hora de ir embora Só eu te faço godar Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tão favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mão, picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando brisou no cordão no iPhone Veio na mola da minha pousada Na minha pra ganhar o meu telefone Tem cuidado com a safadeza Fiel É chutar da braba e maluca Se ela ficar sabendo você tá fudida Que a nega é duta Não acordando brisou no celular Só doulk Procure a palavra Precure a madruga A madruga Buscando prazer Peque A segunda a segunda Tá na bagunça, mas hoje ela procura só pra foder Tudo que ela deseja, ela conquista, vai pra cima do problema Sempre age com frieza, abete bandida, chega roubando a cena Mas é moleque, enjoado, e as bebê fura a lupa De foguete na quebrada, terroriza na madrugada Ela me abre com maldade, segue só na hidromassagem Me desculpa por que idade, eu te provoco de verdade Ela anda bem, pode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da rádio, quer fazer chover de cem E ela dança pelada, enquanto eu cargo escando Ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a bandora Não pensa bem de nada, ela que cai e rebota Pede a hora de ir embora, só eu te faço gorra